1, 2, 3, 4... Naquele dia Ana Maria se arrumou pro baile da compraria Se pôs bonita, perfumada e sorriu pra noite que lhe dizia Meu bem, não tem pra mais ninguém Esse teu charme é coisa de moça fina E bela a noite será como um luar E a noite que era só alegria Quando eu cinto... Mais uma semana já passou Como eu gosto de você Teve um dia que, depois de um carnaval Eu tinha uma data num bar aqui de Belo Horizonte Só que eu não tinha com quem tocar Falei, ah, dá essa data aí E aí eu liguei pro Vini e falei Bicho, tô com uma data aqui, vamos fazer lá Vamos ver o que roda Aí chamamos o Batera, fizemos Que é o Felipe E ficou muito bom, foi muito legal A gente gostou demais E falou, pô, vamos ensaiar agora Aí começamos a ensaiar Aí começou a vir a onda da composição O Vini já chegou com algumas composições A gente começou a fazer música junto E esses três anos a gente fez muita coisa já Uma banda jovem, mas ousada A gente tem um ditado chinês Que fala que Zé Vini Pim É sorte, amor e música E esse Zé Vini Pim tem vários outros significados Pra essa região do Japão Não sei qual que é E a gente ouviu falar disso e gostou pra danar Entendeu? Só que claro que não escreve desse jeito É só a fonética, né? Que é, não sei nem como é que escreve E a gente gostou pra danar E colocou Olha que legal E coincidiu que eu sou o Zé E o Vini é o Vini Não é, não? Olha que doido Não é? Não é doido? E aí ficou A gente gravou um EP há dois anos Lançamos ele tem um ano e pouco E a gente lançou ele virtualmente A princípio a gente não ia fazer ele físico Mas aí a gente teve uma viagem Uma turnê na Europa E resolviam fazer até pra dar uma capitalizada na viagem lá Fazer uma grana Aí gravamos esse EP e no paramos de compor Aí rolou esse convite do Sesc Aí a gente falou Poxa, agora a gente tem que fazer os arranjos das músicas Quando a gente viu tinha 18 músicas Então tem 11 músicas a mais 11 músicas a mais do que tem no EP Salve o compositor Mineiro, Belo Horizontino Que tá cheio de cara bom aí E precisa desse tipo de projeto Pra poder dar saída Porque o circuito todo que a gente tem É muito de músicas que já existem Que são consagradas há muito tempo Um lugar legal pra dar saída no material novo Na produção nova que tá feita É esse tipo de projeto O Balnezo do Salve com a costura Precisa até demais Exatamente Brasil afora Esse projeto é muito importante Muito bonito Ele fideliza o público também As pessoas sabendo que existe isso Começa a ter mais acesso a essas músicas Esse projeto tem o público dele mesmo Que vem conhecer coisas novas Que tá saindo Música nova Eu já vi muito ver E conheço muita gente que vem também Todo mundo Pagodeiro Mais uma semana já passou Como eu gosto de você Galera, dia 23 Zé Luiz Braga Nosso querido amigo Zé Lu Maravilha O CD dele tá lindo Eu já ouvi Você não pode perder Vai ser um showzaço Aqui no Salve Compositor Vamos lotar Que vai ser foda Cantar juntos Todas as músicas Todo mundo conhece Tem certeza Valeu